Códigos lucrativos. Se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu ouviu falar, né, sobre esse app, esse aplicativo. Tem muita gente falando se o Códigos Lucrativos funciona, se tá pagando, como funciona. E aqui nesse vídeo eu vou realmente te revelar como ele funciona e também um alerta muito importante que eu preciso te passar. Então eu vou te convidar pra ficar até o final e o link oficial aí do Códigos Lucrativos tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, deixa eu te falar mais sobre o Códigos Lucrativos, como ele foi criado, já tem apps, tá? Parecido com esses fora daqui, muito parecido. E um programador tinha uma ideia, né, de lançar algo parecido, mas que fosse um pouco mais aprimorado, mas ele não conseguiu chegar aí como ele queria. Só que com a IAC, a Inteligência Artificial, tu já deve ter escutado falar, muita gente tá conseguindo fazer dinheiro com ela, tu consegue muita coisa. E ele juntou aí a vontade dele, a inteligência, junto com a Inteligência Artificial. E aí saiu os códigos lucrativos. Como é que acontece isso? Ele consegue rastrear códigos de grandes empresas, empresas aí que faturam muito alto e consegue liberações aí, sabe? De códigos, daí vem um monte de código ali, vem piscando pra você. Alguns valem pouquinho, alguns valem muito. Claro que tu não vai ficar rico com um aplicativo desse. Mas tem muita gente ganhando muita renda extra que vai ali liberando os códigos. O tempo que tu tiver por dia, tu vai tomar um café, vai fazer uma coisa, vê o que que tá piscando ali e libera. Então assim ó, dá pra fazer uma bela renda extra, pagar coisas, comprar coisas. Então assim ó, o pessoal tem gostado. Uma dica importante. Muita gente na hora que adquira os códigos lucrativos, coloca o e-mail inválido. Não corrija o e-mail ali na hora de digitar. Então corrija o seu e-mail, não faz mal. Se tu tá sem e-mail, tu esqueceu o e-mail e pega de alguém, não tem problema. Mas tu tem que pegar correto, muita gente troca, né? Ou o final ali que é hotmail, ou o início, não pega direito da pessoa que pegou emprestado, falta uma letra. Então preste atenção nisso. Que tu colocando o e-mail válido, vai vir um passo a passo ali direitinho, né? Dá tanto pra Android como pra iOS. Qualquer pessoa consegue fazer isso, porque apenas tu vai instalar ele e os códigos vão, tu vai liberar os códigos. Então funciona, paga, tá? Qual o problema e o alerta que eu não tenho como deixar de passar, porque realmente acontece, né? Sites enganosos, tá? Estão se beneficiando, então, né? Que tá funcionando, que o código lucrativo tá pagando direitinho e eles começam a copiar. E aí é que tá o problema. Não é o oficial esse que eu tô te falando. Então tome cuidado. Pra ser os códigos lucrativos, esse que eu te expliquei aqui, que funciona, como é que foi criado, tem que ser de quem criou o link oficial do códigos lucrativos. Eu tô deixando, então, na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.